Hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento e essa linda jornada de uma viagem dentro de você, entendendo sobre suas reações, sobre suas emoções, sobre seu estilo de vida, o que pode ser melhorado, competências, comportamentos, relacionamentos, comunicação. Essa jornada, programação neurolinguística, pode ajudar você de forma cirúrgica, estratégica, para uma evolução, uma evolução comportamental que pode virar estilo de vida. E está aqui hoje a minha convidada especial, a dona Índia, fazia horas que a gente não fazia vídeos, né, Índia? A dona Índia vai nos ajudar hoje a falar sobre autoconhecimento, porque ela está comigo há 25 anos e ela já me viu em diversas situações. Imagina, quando ela nasceu, eu tinha 11 anos, né? E dentro dessa jornada do autoconhecimento, ela me pôde ver crescer, evoluir, sair de casa, pegar, trazer ela junto. Hoje ela está aqui em São Paulo comigo e fazer com que a nossa vida continuasse prioritariamente juntas. Por quê? Existe uma troca aqui, onde eu trago o bem-estar a ela e ela, logicamente, saúde emocional e tantas outras coisas como esses laços que a gente tem de lembranças lá atrás, desde pequena. Diante disso, eu quero falar para você que a programação neurolinguística faz muita diferença. Dentro dessa longa jornada que estamos juntas, a Índia pôde perceber sobre o que me afetou de fato, desde as emoções, comportamentos, decisões. E tudo isso contribuiu para que a minha história de vida pudesse ser desenvolvida, alinhada a um legado. Eu sinto que muitas das coisas que eu fiz até agora, olhando para trás, observo o quanto eu aprendi, o quanto eu evoluí e o quanto nós podemos ainda mais crescer. Dentro dessa estrutura, a programação neurolinguística foi estratégica. No momento em que ela chegou na minha vida, ela começou a dar um turbilhão de emoções, um turbilhão de movimentações e direcionar um propósito de vida que foi de auto-me conhecer e saber o que, de fato, é o meu papel. Que é desenvolver pessoas, ajudar as pessoas a evoluírem e acreditarem no seu potencial. Isso é uma das partes que a PNL me fez. Outras, cura rápida de fobia, tinha medo de sangue e agulha, autoconhecimento. Tinha medo de diversas coisas, receios, fazia leitura mental, julgamento o tempo todo. E tudo isso a PNL pôde organizar dentro da minha estrutura interna e possibilitar que eu começasse a ter uma liberdade pessoal. Sim, quando nós começamos essa jornada do autoconhecimento, nós começamos a entender nossas reações, melhorá-las e assim chegar em resultados assertivos. Diante disso, eu quero trazer para vocês quatro estruturas fundamentais que a PNL pode ajudar você. Dentre as várias estruturas que a PNL proporciona a você fazer essa jornada do autoconhecimento, a primeira delas é o mapeamento. Nós temos que saber quem nós somos, como nós estamos, o que de fato acontece ao nosso redor e como correspondemos a isso. Os nossos comportamentos, as nossas emoções, os estímulos externos que interferem dentro dessa estrutura. Então, eu oriento você a fazer um mapeamento da Roda da Vida. Nós temos uma estrutura da Roda da Vida onde você pode colocar uma nota para o seu momento atual sobre saúde, sobre emoções, sobre relacionamento, sobre gestão do tempo, finanças, contribuição social, a parte de espiritualidade, enfim. Nesse mapeamento, você começa a desenvolver habilidades de percepção. Percepção de como você está, de como você hoje sente as situações diversas do seu dia a dia e como você pode evoluir, tá? É um traço para começar o processo de mudança, para começar o autoconhecimento, saber quem você é. Diante disso, ali nessa Roda da Vida, você vai perceber as notas, as notas que você coloca em cada área. E ali você vai entender se você está sendo muito duro com você, de uma autocobrança e não está chegando a porcaria alguma, não está chegando a lugar algum, ou se você está levando muito na boa as diversas situações da sua vida e não está fazendo coisa nenhuma. Então, você está deixando a vida levar, né? Não está sendo protagonista do seu mundo, do que você quer para você, tá? Dentro dessa estrutura do mapeamento, é importante saber o seu estado desejado. O que é o estado desejado? Onde você quer chegar? O que você quer com relação à sua saúde e disposição? O que você quer com relação à gestão do tempo? É chegar no final do dia e sentir assim, nossa, eu consegui fazer tudo o que eu queria. Consegui realmente desenvolver tudo o que eu tinha colocado naquela minha lista, bem como no final do ano, consegui saber como organizar a minha estrutura pessoal e profissional para que tudo desse certo e corresse da forma que eu gostaria. Isso e tantas outras coisas se chama mapeamento. E ali, dentro da sua cabeça, olhando de fora esse mapeamento, sabendo que você está assim e sabendo onde você quer chegar, porque nós precisamos saber onde quer chegar, porque se nós não sabermos onde nós queremos chegar, qualquer caminho vai servir e eu vou entrar na meta dos outros. Vou deixar de ser protagonista das coisas que são importantes para mim. Muito bem, olhando de fora, eu quero que você perceba o que você fala com você mesmo em todas essas estruturas. Isso se chama diálogo interno. Nós estamos falando o tempo todo com a gente mesmo, o tempo todo estamos conversando, fazendo imagens mentais, sentindo determinadas lembranças ou futuras coisas construídas que ainda não passaram, que ainda vão vir, distorções de realidade. Diante disso, eu quero que você perceba na sua estrutura interna, e esse é o segundo passo, o que você vem falando com você mesmo. São coisas duras, que você está sendo muito crítico com você mesmo, ou são coisas leves demais? Eu posso fazer tal coisa e não estou chegando a lugar nenhum? Eu preciso fazer tal coisa e não estou chegando a lugar nenhum? Eu posso ou eu quero? Estou predisposto a começar esse processo de evolução? Ou eu preciso começar esse processo de evolução? Se eu estou podendo entrar num processo de evolução e não entrei ainda, o que está acontecendo? Você está postergando, procrastinando? Ou se você está precisando entrar num processo de evolução, está num fator crítico muito alto e não está conseguindo tempo nem para começar esse processo? Eu preciso que você entenda aí na sua cabeça qual o operador modal. Eu posso ou eu devo? Necessidade ou possibilidade? Diante disso, entendo o que está ali na sua frente, no seu mapa, no seu mapeamento de vida. Porque muitas vezes a gente está naquela necessidade, eu preciso, eu preciso, eu preciso mudar, eu preciso mudar e não muda. Porque está sempre correndo atrás da roda e não faz coisa nenhuma. Muitas vezes, mudar esse operador modal do tipo, antes eu preciso ter gestão do tempo para, eu posso ter gestão do tempo, eu vou parar um momento do meu dia, vou começar a organizar minha rotina, eu vou começar a colocar prioridades, dizer nãos. Quando você fala não para alguma coisa, você diz sim para outra coisa. Quando você diz não para uma carga em excesso de trabalho, diz sim para vir aqui e fazer o que eu estou fazendo, que é trabalhar minha saúde mental, emocional, você está desenvolvendo habilidades internas de comunicação que resultam em comportamentos. Processo de decisão. Uma outra coisa que é importante também é sobre nós estarmos dissociados dos problemas. Quando nós estamos focando no problema, como agora que aconteceu nessa pandemia e tantas outras coisas, pessoas que saíram dos seus trabalhos, tiveram que encarar uma rotina totalmente diferente, focando no problema, você vai ficar o quê? Imerso no problema. Agora, se você começar a traçar de uma forma dissociada, ou seja, olhar de fora a situação, perceber de fora a estrutura do que eu posso fazer. Muito bem, eu tenho essa situação, não encare como problema, é o primeiro ponto. Não encare como problema, eu tenho essa situação. Olhando de fora essa situação, como eu posso fazer e como eu posso evoluir para que tudo isso comece a fazer a diferença na minha vida? Para que eu comece a traçar novos caminhos e novas estratégias? Dissociado significa eu sair aqui do meu corpo, do problema, e começar a olhar de fora como se tivesse alguém de fora olhando a situação, tá? Esse é um ponto. O outro ponto que é muito estratégico, mas muito estratégico, é entender sobre o que você acredita, as suas certezas, as suas crenças, tá? Que podem estar limitando você no processo de autoconhecimento. Muitas pessoas acreditam que autoconhecimento significa terapia, significa um monte de coisa. Também pode ser processos terapêuticos, mas pode ser você fazer uma simples meditação e começar a sentir o seu corpo, estar no estado de presença, aproveitar pequenos momentos, entender que de acordo com os seus gatilhos externos, ou seja, estímulos externos, como você está se comportando. Tá legal os seus comportamentos, seus relacionamentos, a forma que você reage às determinadas situações, ou você quer mudar? Autoconhecimento não significa só saber quem eu sou, significa mudar comportamentos, significa trabalhar num processo de evolução diferente, onde eu vou começar a saber como eu estou, e como eu quero ficar diante de diversas situações que eu não consigo mudar. Como pessoas que talvez fizeram mal e eu preciso continuar na convivência delas. Como as nossas contas, os nossos desafios diários com relação a pessoas, com relação ao mundo, com relação à saúde pública. Tudo isso a gente não consegue mudar. Como eu posso me comportar? Como eu posso passar a reagir de forma diferente a partir de agora? Isso e tantas outras coisas se chamam autoconhecimento. Autoconhecimento não é somente saber quem eu sou, é começar o processo de mudança comportamental. Que começa pela sua cabeça, pela sua mente, vai para o seu corpo, e aqui, aqui fora, os seus ambientes diversos, as pessoas que convivem com você, também sofrem esse processo de mudança. Tudo começa por nós. Então, no momento em que nós tivermos aquela habilidade de puxar a responsabilidade, de começar a querer mudar os nossos movimentos, é impossível isso não reverberar nas outras pessoas, é impossível isso não sensibilizar outras pessoas, porque elas estão convivendo com você e elas vão sentir o processo de mudança também. O outro ponto é importação de informações. Cuidado. Cuidado, porque muitas vezes nós estamos estimulados aqui, estamos sofrendo influência e não estamos percebendo. E pegamos e importamos coisas dos outros, problemas dos outros e queremos resolver isso. Gente, presente dos outros é dos outros. Emoções dos outros é dos outros. Eu já tenho bastante coisa para resolver aqui dentro e talvez não é um bom momento para buscar resolver coisas que não são da minha responsabilidade. Cuidado. Dizer não os estratégicos significa autoconhecimento, significa saber o que é prioridade para você, significa desenvolver habilidades de gerir o seu tempo para você, com o que você quer, com o que faz sentido para a sua vida. Isso é bem importante. Então pare de importar coisas que não são tuas, pare de importar responsabilidades que não são tuas, problemas dos outros. Trabalhe em uma estrutura onde você possa perceber que influências externas que não fazem sentido para mim ficam aqui fora. E eu vou começar a importar coisas que para a minha vida fazem sentido e serão usuais. Usuais. E o ponto fundamental, que fecha com chave de ouro o processo de autoconhecimento, sabendo que a programação neurolinguística tem muito mais que isso, mas fundamental para você, e de fácil aplicabilidade, é fazer ensaios mentais. É saber o que você vai fazer na semana que vem, o que você vai fazer amanhã. É prescrever como será os seus dias a partir do autoconhecimento. Você trabalhando as suas emoções, o que você vai conquistar? Você canalizando as suas emoções para coisas que fazem sentido. Como você vai viver? Diante disso, esse processo de identificação do que eu quero e do que, de repente, eu não quero mais para a minha vida, esse processo de saber as minhas certezas e que dentro dessas minhas certezas algumas são limitadoras, bem como entender que dentro de um processo de vida, muitas coisas das quais nós passamos nos mostram as nossas experiências, o quanto nós somos fortes, o quanto nós conseguimos nos determinar para querer coisas melhores na vida, valorizar o nosso passado. Então, nós temos esse ensaio mental. O ensaio mental significa eu ensaiar mentalmente coisas que eu quero para a minha vida, coisas que a partir de agora vão fazer sentido, a partir desse autoconhecimento. Como eu quero ser? Onde eu quero chegar? Que prazo eu determino para alcançar isso? Porque quem não tem prazo, fica postegando, levando com a barriga. Faça um prazo médio para que isso ocorra. E comece a desenvolver essas habilidades de entender o que de fato você quer. Porque muitas vezes nós temos a dificuldade de acessar coisas que nós queremos chegar. Desenvolver habilidades das quais são importantes para a gente. A gente não tem essa clareza. A PNL traz essa clareza perceptiva, onde você vai começar a se desenvolver emocionalmente, de forma comportamental, de forma comunicativa e de forma relacional. Aposte na programação neurolinguística, nesses ensaios mentais, nesse entendimento sobre suas crenças imitantes, no que você é hoje. Identifique, mapeie quem você é hoje. E principalmente, foque no que você quer. Deixe de lado problemas. Problemas, nós vamos ficar dentro deles e resolver dificilmente. Quando nós trabalhamos problemas como situações, nós começamos a evoluir a nossa vida. Como que aconteceu comigo? Onde eu comecei a desenvolver a minha vida da forma que eu queria, sendo protagonista e acreditando que o meu propósito de vida, a partir de agora, era desenvolver você. Eu acho que é incrível. E aí